Vamos saindo aqui nas margens da BR-101 Voltando pra Parnamirim Saindo aqui da cidade de Goianinha Radazinho aqui de multa Radazinho aqui de novo A entrada de BR-101 só posso entrar mais à frente Então a gente faz esse vídeo aqui de Goianinha a Parnamirim Até Parnamirim Continuamos aqui na Marginal Na rua lateral da BR-101 Esse viaduto ficou um bom tempo aqui Interditado Deu uma fissura De umas partes ali que abriu Aí tiveram que fazer uma Tiveram que dar uma ajeitadinha aí Corrigir o erro que tava O erro que deixaram BR-101 Cidade de Goianinha Rio Grande do Norte 14 horas e 47 minutos Hoje dia 14 de julho De junho 14 de junho Eu sempre fico confuso Julho ou junho Mês 6 Luzina Estivas aqui do lado direito Luzina Estivas aqui na cidade de Areis Limite de Município Ares e Goianinha Céu azul Céu de Brigadeiro Famoso céu de Brigadeiro Cadê-o Céu de Brigadeiro Céu de Brigadeiro Mês 6 Tchau, tchau. Vim adulto sobre a RN061, RN que nos leva a cidade de Ares. Qualquer dia eu vou vir aqui em Ares. Filmar a cidade. A cidade de Ares é uma cidade que pelo menos era assim. Estava sempre vazia, bem tranquila. Na hora que abria, que terminava a hora de trabalho na usina, aí o pessoal começava a aparecer. Acabava o expediente na usina, começava a aparecer a galera. Veio um jipe troll ali atrás, deixa eu passar aqui para o lado, para ele poder passar. Acho que é troll. 4x4. Trollera. Aproveitem, pessoal, para ver a paisagem nesse sentido. Tenho muita filmagem no sentido contrário. Saí de Paramirim para João Pessoa, para Recife. Jipão aí, ó. 4x4. Nesse sentido, voltando para Natal, quase eu não tenho vídeo. Voltando para Paramirim. Então vamos aproveitar essa... Essa novidade aqui de Goiânia até Parnamirim. Até para mim também. Que vem o óleo, mas não. Não filmo, né? Agora estamos filmando. Vamos. E aí, que coisa bonita pela frente. Se a pessoa tiver a oportunidade de estar assistindo na televisão E com aquela distância que o pessoal pede Aquela TV HD, né? High Definition Eles pedem uma distância de 5 a 7 metros Aí você vai ter A qualidade exata da TV O ideal é 5 metros a 7 de distância Você vai ver como a imagem fica bonita É igual quando a gente está no shopping Estamos no shopping andando De longe a gente vê aquela TV Aquelas imagens bonitas, né? De longe Mas chegando perto Então em casa é a mesma coisa Você tem que dar a distância Entre 5 a 7 metros De preferência Mascadas lá no alto Aqui do lado esquerdo Deve ser uma maravilha acordar de manhã ali em cima no alto Num dia de chuva Aquele cheiro de terra molhada Passando aqui um Bob Esponja do meu lado Olha lá o Bob Esponja do meu lado Olha lá o Bob Esponja do meu lado Olha lá o Bob Esponja do meu lado Acabando o município de Areis Já é São José de Bipibu Onde está o Bob Esponja do meu lado Onde está o Bob Esponja do meu lado Olha o Bob Esponja do meu lado Olha o Bob Esponja do meu lado Para a direita Para a direita Ali na frente estão Jogando água na cana Na plantação Não vai dar para ver Na parte de baixo Agora vai eu acho Agora vai eu acho Estão vendo aqui do lado direito Aqueles jatos de água Aguando a plantação de cana Chega até molhar aqui no asfalto Onde está o Bob Esponja do meu lado Onde está o Bob Esponja do meu lado Pelo vídeo não vai dar para ver Mas lá o fundo Aqui do lado direito do vídeo Já tem uns prédios lá Uns edifícios E aqui ao fundo Embaixo são viveiros de camarão Estão lá no Frente viveiro de camarão Quem nasce aqui em Natal é Potiguar O significado de Potiguar é comedor de camarão Então tudo isso aí em frente É viveiro Ali na frente Pegando para o lado direito É a cidade de Purrais Tem Purrais Geni Papeiro Sai lá em Gelginha Velino Senador Senador Um pouquinho mais para frente A direita Anísia Floresta Aqui para o lado esquerdo Os carros tão passando ali Laranjeira do Abdias Uma fumacinha aqui Quando eu tava indo pra Goiânia Eu já tava fumaçando O caminhão entrou ali Vai pra Laranjeira do Abdias Aqui passamos pra entrada de Currais Olha que BR maravilhosa Olha que coisa boa Você anda sem estresse Tá sem pressa? Vai pra direita, quem tá com pressa passa Vai embora Tranquilo, tô andando a 90 Vamos chegar em São José de Mipibu Vamos lá Amém. Aqui do lado direito dá pra ver ali umas vaquinhas, um gado ali no cercado. Tem passo pra vaga e pro boi comer, pro bezerro. Tendo passo e tendo água fica tudo mais fácil. Logo aqui à frente é a cidade de São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. Parlamirim Natal. Radarzinho de 60. Aqui tem muito dessas banquinhas vendendo fruta. Aqui à direita, praia de Barreta e Tabatinga. Nísia Floresta. São José de Mipibu, eu tô indo pra Parlamirim. Tchau. 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 Estamos aqui no Sinal Vamos embora Para a direita Mais fiscalização eletrônica à frente Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. E aquelas barraquinhas que eu falei, só que hoje tá meio fraquinha aqui essas, pelo menos com frutas, são os artesanatos, os banquinhos, tem umas que sempre tem aqui vendendo banana, vendendo amacaxi, tá tudo vazio, não tem ninguém aqui na frente. Vamos ultrapassar aqui o caminhão. Fiscalização eletrônica de 100 quilômetros. Ali de 100, aí aqui tem uma placa de 50, aí depois tem uma placa de 40, e aí como é que faz? Vou passar abaixo de 40. Vamos lá. 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 Já saímos da zona urbana de São José. A PRF já tá aqui logo à frente. Polícia Rodoviária Federal. Na direita, Lagoa do Bonfim. Vamos lá. Fiscalização Caminhão aí Mercadorias Olha aí galera Fiat 147 Está andando aí Devagarinho, mas está andando Tem até um ventilador Com o painel ali Para dar um ventinho Para o cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já estamos nos aproximando De Parnamirim Vou entrar aqui Para Cajupiranga O movimento de Parnamirim Para cá Está bem intenso Não sei se andaram Dando uma segurada ali atrás Parando alguma coisa Algum acidente Em alguma das vinhas Aí deram uma segurada Porque Está bem fora do normal Se tratando de uma BR Duplicada Vilela Postos Ainda não está funcionando E aí Não sei se não Olha, é bem passando a PRF também aqui do lado Polícia Rodoviária Federal Cidade Bela, onde a gente teve essa semana aqui Semana tive aqui no Cidade Bela Fazendo uma filmagem Olha o carrinho bom aí, que roda na estrada 740 km, 54 litros Seis marchas Esse Prisma Antigo, Prisma Joy Que agora é tudo Onyx Enchi o tanque do Prisma Joy andando na estrada 740 km até acender a reserva Seis marchas manual Do jeito que a gasolina tá, o preço, tem carro melhor que ele não, viu? Era um 2018 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 Então vamos pegar aqui pra Cajupiranga Já estamos em Parra da Merim Vamos passar aqui a quarentinha, via das dúvidas Pra não ter surpresa Isso aí é 29 Cajupiranga Cajupiranga Bairro de Cajupiranga Bairro de Cajupiranga Bairro de Cajupiranga Aqui do lado direito Esse lado direito aqui eu vi crescer Eu lembro na época tinha uns terrenos aqui barato Eu tive a oportunidade de comprar, não comprei O arrependimento foi muito grande depois Aí já era tarde Sabe quando alguém vem e fala É o fim do mundo Vai comprar esse negócio no fim do mundo Já não é mais fim do mundo O fim do mundo tá um pouco mais distante agora Deve ter tanto fim do mundo, né? Bom dia, Neópolis aqui Natal já foi o fim do mundo Aí Vem subindo Satélite já foi o fim do mundo Com certeza na sua cidade aí Já tem um Tem locais aí Que já Fulano mora no fim do mundo O fim do mundo hoje é o céu É um lugar excelente Tá tudo caro Não compra mais nada barato lá Tá tudo caro Tá tudo caro Pronto pessoal Já estamos aqui no caminho da Copab Parque das Árvores Parque dos Pássaros Parque das Árvores Caminho que todos já conhecem Vamos finalizar o vídeo por aqui Vem um carro aí Acho que é daquele setor de fiscalização Que passou por ele Vem um carro aí Vem um carro aí Vamos lá. Ele ligou a sirene e pediu passagem. Central Park 1, Central Park 2, aqui do lado esquerdo. Vamos passando aqui pelos Green Clubes, 1, 2 e 3, do lado direito, lá no fundo. E a Copabia frente. Vamos lá. 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 Amém. Polícia Militar Isso aí pessoal, chegando aqui na Copab Beleza, vamos encerrar o vídeo por aqui Depois da rotatória Agradeço a todos que assistiram do começo ao fim Deixem o seu like, compartilhem Se não for inscrito, se inscrevam no canal Ajude o canal a crescer Só alegria para todos nós Vou ficar aqui pela Copab Dá uma olhadinha aqui Um abraço a todos vocês Valeu Tchau